Então, esquecendo um pouco isso, você concordaria, sem os precedentes, da Taça Comembol virar a Taça Libertadores da América? Você acha justo? Em 1992, os clubes brasileiros se classificam para a Copa Comembol. Classificam Galo, Bragantino, Fluminense e Grêmio. Vamos pegar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Está lá o Bragantino, o Fluminense e o Grêmio eu não consegui achar porque foi para a competição. Mas, então, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o terceiro e o quarto, estão lá. Talvez tenha sido campeão da Copa do Brasil. Não, campeão da Copa do Brasil ia para a Libertadores. Em 1991 não foi campeão ou quem foi o campeão da Copa do Brasil em 1991 ou 2002? Ah, e o Criciúma é campeão em 1991 ou 1992? Em 1992, Criciúma. Mas, enfim, então classificam o segundo, terceiro e quarto colocados do Campeonato Brasileiro. O Galo enfrenta o Olimpia, uma potência sul-americana, campeão mundial, o Peharol do Uruguai, o Rosário Central da Argentina e o Lanús, perdão, o Galo não enfrenta o Lanús. Estou pegando aqui os campeões. Você, Rafael, o campeão da Copa do Brasil de 1991 foi o Criciúma. Foi o Criciúma? Foi. Com o Filipão. Ou o Levi Copa. Filipão, né? Filipão. Eu estou pegando aqui quem já foram os campeões. Aqui é outro. Meu Deus do céu, eu apaguei a imagem do de 92. Não está aqui. E o Inter ganha 92. O Fluminense, o Galo pega o Fluminense. Depois eu que não sei mexer com as coisas. O Galo pega o Atlético Júnior da Colômbia, o El Nacional e o Olímpia. Quem são os campeões da Comebol? Olímpia, Penharol, Rosário Central, Lanús. Perdão, estou olhando campeão em vice. Deixa eu tampar. Campeões da Copa Comebol. Eu não sei o que ele está falando até agora. Nem ele. Campeões da Copa Comebol. Galo, Botafogo, São Paulo, Rosário Central, Lanús, Atlético e Santos. Vice-campeões. Olímpia, Penharol do Uruguai, Santa Fé, Lanús e Rosário Central. Competição com grandes clubes participando. É Copa Libertadores? De jeito nenhum. Não é. Copa Libertadores da América existia desde a década de 60. Muito bem. Não é. De jeito nenhum. É Copa Sul-Americana? Na minha opinião, não. É o que foi. Copa Comebol. E acabou. Nós concordamos. Sul-Americana é Sul-Americana. Comebol é Comebol. Mercosul é Mercosul. E a Sul-Americana terminou isso depois. E a Taça Brasil é brasileira. Não, aí eu discordo de você. Porque não é uma condição. E o 37 é campeão dos campeões. Você quer que seja campeão? Eu quero só levantar. E o América é campeão dos campeões. Porque se em 48 ele trouxe campeão do Rio de São Paulo e ele, e foi campeão, é campeão dos campeões. Para de falar com a América, trouxe ou convidou, que o Rafael não gosta. Não, tem dessa não. O time é que traz isso. O Atlético hospedou esses seis times aí na casa dos jogadores. Outra 27. Quem classifica para Comebol? Bom, o campeão da Comebol de 96, terceiro colocado na tabela do campeonato argentino, que é o Lanuso Colom, quarto colocado do campeonato argentino. No Brasil, a portuguesa vice-campeã brasileira, que não é essa portuguesa falida de hoje. É a portuguesa que, inclusive, eliminou o Atlético na semifinal, foi vice para o Grêmio. E o Galo, terceiro colocado do campeonato brasileiro. Então, é uma competição que pegava o clube gigante. Tinha um critério... Forte. Clube gigante. A portuguesa. A portuguesa era grande. A gigante? Não, grande. A portuguesa era forte. De médio para pequeno, não. A portuguesa era forte. Hoje é um time inexistente. Eu não concordo com o Falio, que a Comebol era um baita de um campeonato, mas a portuguesa em 90 era um time realmente... Mas a portuguesa não é gigante. A Comebol era um baita de um campeonato até a CBF. Vai calhar em 98, colocar o campeão da Copa Norte e Nordeste e desvalorizar. Agora, é Copa Sul-Americana? A Copa Sul-Americana começou depois, depois que acaba a Mercosul, porque a Mercosul pegava só alguns países, depois tinha a Copa Merconorte, se não me engano. É isso mesmo, Merconorte para outros países e tal. Então, na minha opinião, Taça Brasil, 37. 48, o torneio que a América convidou meia dúzia de amigos. Como é bom... Diferente do 37, que tinha o time de amigos da Marinha. Então, minha opinião. Por isso que ele está falando de que ia viajar de navio. Que é o único time que gosta de viajar de navio. O Falio já era no navio. O Falio arruma os argumentos... Enquanto você ia para o jogo, você jogava... O Falio arruma os argumentos que não podia ter jogo, porque o cara ia gastar três meses de navio de Belo Horizonte até o Pará. Se considerar que o Espírito Santo é Minas Gerais, porque a gente vive lá nas nossas praias, do que mais do que aqui. Mas aqui, minha opinião. Minha opinião. Vou repetir. Já que o Falio deu a opinião agora, como se estivesse finalizando, também vou dar minha opinião nesse aspecto. Campeonato Nacional. Para ser reconhecido como Campeonato Nacional, você tem que ter uma representatividade de todo o país. Você tem que ter uma regularidade. de competição acontecendo todo ano. Certo? E por isso, para mim, a Copa dos Campeões não entra, porque você não tem campeonato nacional. Aí não importa o número de jogos nem nada. Agora, sobre Supercopa, Comembol e tudo, etc. Será outra coisa? Não. Cada título é o seu título mesmo. Eu não concordo com o Falio, que é um baita de um campeonato, porque tinha a Supercopa dos Campeões acontecendo e que acontecia com os campeões da Taça Libertadores da América, que era cada jogo que, pelo amor de Deus... Você acha que a competição de 66, que tinha um Rabelo participando, que são os parentes do Igor Rabelo, você acha que é uma competição legal? E a Comembol, que tinha Olímpia, Penharol e São Paulo, você acha que não era uma competição muito grande? Quando você tem um campeonato acontecendo, que tem os grandes campeões da Taça Libertadores da América, que você reúne só os campeões, como Cruzeiro, Boca Juniors, Flamengo, São Paulo, e por aí vai, aí sim eu acho que o Copa Comembol é um torneio que, sabe, terceiro colocado. Inclusive, teve um ano em que o São Paulo ganha a Supercopa, ganha a Libertadores, certo? E manda o... Expressinho de São Paulo. Para jogar... Era o termo Expressinho de São Paulo. E aí o que acontece, só para eu arrematar aqui, como ele falou do Rabelo, que disputou, no seu teve a Liga da Marinha e eu ganhei do Santos de Pelé. O que é o que é o que é o que é o que é?